Ezequiel? Oi, meu amor. Esmeralda? O que faz aqui? É que eu preciso que me ajude a encontrar o meu primo. De repente, você se lembra dele, o Reginaldo Garcia. O que estava comigo na praça há algum tempo, quando você queria levar ele preso, sei lá porquê, né? Claro, bem que eu sabia que já tinha visto esse cara em algum lugar. E aí, me diz, trouxeram ele pra cá? Não. Não? Não, eu não disse isso. Pelo menos me diz se meu primo está aqui. Por favor, Ezequiel, eu estou muito preocupada com ele, vai. Desculpe, Esmeralda, mas dessa vez eu não posso fazer nada por você. Olha, eu prometo que se me ajudar, eu vou te pagar com juros. É que eu não posso. Eu poderia perder meu emprego se fizesse isso. Eu só quero saber se ele está bem. Nada demais, tá? Fica tranquila. O seu primo está aqui e está bem. É tudo o que eu posso dizer. Deixa eu falar com ele, por favor, deixa. Eu não posso. Se conforme com o que eu disse e vá embora. Não é bom se meter em problemas, Esmeralda. Ainda mais pelo seu primo, que ao que parece está metido num problema grande. Tá bem, eu estou indo, hein? Ai, Ezequiel. Alô? Sou eu. O Renato está mesmo preso lá na delegacia de polícia. Conseguiu ver ele? Não, não me deixaram entrar. Eu vou te pedir que fique de olho. Se conseguir falar com ele, diz pra ele não se preocupar pra ficar tranquilo. Que vamos tirá-lo de lá. O seu café. Não estou com fome. Eu não tenho ideia do problema em que está metido. Mas deve ser um bocado grande pela forma como o Loreto te trouxe. Como se ele quisesse esconder você. Ah, aliás, ontem à noite veio uma parenta sua perguntar por você. Não tenho família. Então, a Esmeralda não é sua prima? A Esmeralda? Ela vem me ver? Então, ela é sua prima? Ou você só anda pegando? Não fala assim da Esmeralda, infeliz. Toma cuidado com o que você faz, imbecil. Não vai querer complicar mais a sua situação. Mas agora, como eu vejo como a defende... Sim, eu acredito que são parentes. Se fosse outra coisa, não protegeria uma mulher que não vale a pena. Não permito que fale assim dela! Ei! Eu posso confessar? Eu sempre gostei dessa garota. Mas eu não tenho chances. Como ela é protegida do prefeito da cidade, você sabe. É intocável. Mas quem sabe... Quem sabe um dia desses eu consigo ser tão importante quanto o prefeito Medina. Ou pelo menos ter um posto como o Loreto. Ganhar muito dinheiro. E aí sim... Quem sabe... De repente eu pago o preço da Esmeralda. Ei!